Você vai conferir agora uma entrevista com a Niusca Carteado. Ela vai falar sobre a apresentação musical Brasileiríssimo, que acontece hoje no Teatro Municipal Paula Alcide Jorge. Bom dia, Niusca, tudo bem? Bom dia a todos. A Niusca, por que o tema Brasileiríssimo? Bom, a gente quis valorizar a música brasileira. Então, nós vamos fazer uma leitura de autores brasileiros e procurando valorizar essa música brasileira que, às vezes, tem sido pouco deixada de lado. E o que o público vai poder conferir hoje à noite lá no Teatro Paula Alcide Jorge? Qual é o repertório? Vai, assim, a gente tem desde a homenagem a Noel Rosa, do Nirã Barbosa, Tião Motorista, que é um compositor baiano, até Caetano Veloso de Javan, Gilberto Gil, tem Lenine, tem o Zeca Baleiro. Então, assim, é bem diversificado, sempre buscando os autores brasileiros, além de músicas autorais. Tem alguns músicos que vão tocar músicas, tem músicas próprias, mas músicas também que valorizam essa... A cultura brasileira. A cultura brasileira, exatamente. Bem, e quem são os músicos? Bom, estamos com o Rui Gilberto Jubiabá, que é um músico de Salvador que veio especialmente para o show. O Rui toca o quê? O Rui toca violão, canta, e que também é um dos compositores. Tem Mário Carteado. Mário Carteado também é um compositor, é um músico baiano, mas que atualmente a gente está morando aqui em Aracatuba. E o Mário toca? Mário toca violão, toca guitarra, toca baixo, canta, e também é um dos compositores. Depois vem o Dodo, a tecladista, tem o Marcelo Borges no baixo, o Queiro na percussão, e o Baterista Luan Prata. Nós vamos ter participação, temos convidados, esperamos que eles aceitem os convidados, mas assim, convidados que vão chegar e serão chamados, músicos de Aracatuba. Vai ser no improviso, então? Nessa parte, sim. Tem um momento que é para convidados, então que eles podem subir, então vão ser chamados, os que estiverem presença, vão ser chamados e poderão fazer uma participação. E quantas horas de duração tem o show? Duas horas de duração. Bastante tempo. Bastante tempo. Das oito e meia da noite até às dez e meia. Das oito e meia às dez e meia da noite. E lembrando que o Teatro Paulo Alcide Jorge é aquele que fica anexo à biblioteca e fica ali na rua Armando Salles de Oliveira, sem número, próximo ali ao estádio municipal também. Ao estádio municipal, exato. A Niusca, e de quem foi a ideia de reunir todos esses músicos para fazer um show em homenagem à cultura brasileira? A ideia foi de uma amiga, que é a Marilídia. Ela convive tanto com a cultura de Salvador, ela conhece Salvador, e ela é daqui. E trabalha com capoeira, ela faz capoeira. Então ela teve a ideia de, é amiga da gente, amiga dos músicos, ela teve a ideia de trazer, já que o Rui viria, vamos fazer uma homenagem, então assim, juntando músicos de Aracatuba com músicos de Salvador, fazer uma homenagem à música brasileira. Então tá bom, vamos repetir então o local e o horário do show? Teatro Paulo Alcide Jorge, às vinte e trinta, oito e meia da noite. Oito e meia da noite. Lembrando que os convites estão disponíveis na porta do teatro. A partir das sete e meia. A partir das sete e meia da noite. Às nove e trinta, isso. E o teatro Paulo Alcide Jorge, como já dissemos aqui, fica anexo à biblioteca municipal, que fica na rua Armando Salles de Oliveira, sem número. Anilson, muito obrigada. Sucesso no show de hoje à noite. Muito obrigada. E a gente espera todo mundo lá hoje à noite. Afinal de contas, a população tem que prestigiar, né? Não só os músicos, mas também... A gente queria lembrar que o cenário, nós temos o cenário, a gente vai ser feito com trabalhos de uma artesã também de Aracatuba. Ah, e aí como é que é o cenário? O cenário vai ser todo com trabalhos dela. Consuelo Alves, ela faz um trabalho em tecido, com bordado, com pintura. Então, os trabalhos serão expostos... E terão a temática brasileira também. Exatamente. É um cenário que vai estar presente lá, que vai estar exposto, e que também algumas peças dela vão estar à venda. Então, quer dizer, a gente aproveita para também divulgar o trabalho dela. Muito bom. A Consuelo faz um trabalho muito bonito de artesanato. Vale a pena conferir também. Tá certo, Anilson. Muito obrigada pela entrevista. Um bom dia para você. Bom dia.